9k 9 10 10 10 9 10 10 10k 10k 10 10 10 10 Esse é o melhor dia da minha vida 10 10 10 Sim Um jetpack bem melhor 10 11 Agora eu sou Fino O que acontece comigo? 10 Parece que tem alguma coisa faltando Já sei 10k você pode colocar uma música? 10 10 Eu odeio esse cara Obrigado pela sua ajuda